Eu, você, todo mundo se choca com a pobreza. O pior é que há uma pobreza tão pobre que nossos olhos não alcançam. É como se ela ficasse invisível, perdida nos grotões do nosso imenso território. Nos últimos anos o Brasil avançou muito. 28 milhões saíram da pobreza. E 36 milhões entraram na classe média. Mas esse trabalho tem que continuar. Porque ainda há 16 milhões de pessoas vivendo na pobreza extrema. Por isso, o governo federal reuniu o melhor da experiência brasileira na área social para criar o plano Brasil Sem Miséria. Ele articula ministérios, estados e municípios num plano integrado de combate à pobreza extrema. A meta é beneficiar pessoas cuja renda familiar dividida por seus membros é inferior a 70 reais por pessoa. 59% delas estão aqui, no Nordeste. 21% no Sul e Sudeste e 20% no Norte e Centro-Oeste. 40% tem menos de 14 anos. Quanto futuro o Brasil pode perder se não resolver isso rápido? A pobreza tem caras e necessidades diferentes. Por isso, o Brasil Sem Miséria terá ações nacionais e regionais. Porque a realidade no campo é uma. E na cidade é outra. No campo, o Brasil Sem Miséria vai aumentar a produção dos agricultores, com assistência técnica, semente e apoio à comercialização. No meio urbano, vai principalmente qualificar a mão de obra e identificar oportunidades e emprego para os mais pobres. Já o Bolsa Família, o Brasil Alfabetizado e a Previdência Rural, entre outros programas universais, vão ser aperfeiçoados e ampliados em todo o país. O objetivo é permitir que esses brasileiros tenham acesso a um padrão mínimo de renda e possam produzir e viver com mais dignidade. O Brasil Sem Miséria também vai garantir o acesso dessas pessoas a serviços básicos, como água, luz, saúde, educação, segurança e moradia. Ou seja, levar comida onde ainda há fome. Água onde há sede. Saúde e, principalmente, levar Brasil onde ainda exista um só brasileiro desamparado. O plano vai aproveitar toda a experiência adquirida nos últimos anos na execução de uma das mais vigorosas políticas sociais do mundo e vai romper barreiras sociais, políticas e culturais para chegar aonde a pobreza extrema estiver. Para isso, o Brasil Sem Miséria está montando o mais completo mapa da pobreza no país. E desenhando também um mapa nacional de oportunidades. Esses dois instrumentos vão permitir, por exemplo, identificar quem precisa e ainda não recebe o Bolsa Família. E ajudar quem já recebe a buscar outras formas de renda e melhorar as suas condições de vida. Em suma, o Brasil Sem Miséria vai mobilizar toda a estrutura do governo federal e unir estados e municípios em torno do mais completo programa de combate à pobreza extrema que o país já viu. Trata-se de mais um passo na construção de um Brasil mais forte e mais justo. Um Brasil que já vive um processo de ascensão social sem precedentes. E com isso, não só diminuiu a desigualdade, como também ampliou o seu mercado interno, fortaleceu sua economia e acelerou seu crescimento. Ou seja, o Brasil cresceu porque a pobreza diminuiu. Já pensou quando acabarmos de vez com a miséria? Brasil Sem Miséria. Dever do Estado. Tarefa de todos. Brasil. País rico é país sem pobreza.